Olá pessoal, meu nome é Fernando Leonidi e esse vídeo tem como objetivo ser o primeiro projeto para quem está iniciando na programação JavaScript. É um projeto simples, porém que mostra como interagir com vários elementos do HTML e de alguns outros conceitos. O vídeo é mais mal na massa, a intenção não é conceitos e se o projeto em si, a programação em si. O projeto, como falei, é algo relativamente simples, é uma lâmpada, uma lâmpada que a gente vai ligar ou desligar, conforme a ação que a gente vê no botão, ou também na hora que a gente passar o mouse, ele vai ligar e removendo o mouse do objeto também, ele tem que desligar. E dando duplo clique, ele quebra. Quebrando, ele não tem mais acesso aos outros, as outras ações. O único jeito de voltar as ações seria recarregando a página. Desse jeito a lâmpada volta e aí as ações já estão funcionando novamente. Beleza, então esse vai ser nosso projeto. Então vamos começar. Temos aqui uma pasta onde eu já deixei as três imagens previamente, a imagem desligada, a ligada e a quebrada. Uma pasta chamada imagem, três arquivinhos que estão vazios. Vamos fazer tudo, desde o HTML até o CSS, que vai ser uma coisa bem simples, porque o nosso objetivo não é a estilização. Então vamos criar aqui nosso documento. A fonte está muito grande. Então vamos colocar um título para esse documento. Lâmpada mesmo. E já vamos chamar o CSS aqui, que é o styles mesmo. Show de bola. E aqui no final, antes de fechar o body, vamos chamar já o script. Há várias maneiras de chamar o script. A gente vai utilizar essa estratégia por enquanto. E acabou. Então, nós já estamos chamando, já estamos linkando o HTML com o JavaScript e com o CSS. A gente vai criar somente aqui alguns elementos, o header aqui para poder ter o título. Então, vamos fazer o título. Então, vamos fazer o título um H1 mesmo. Escrever Vanilla. Vanilla de S significa JavaScript puro, sem nenhum tipo de framework ou biblioteca. Vamos criar um container, uma div só para a imagem. Não seria necessário, mas só para a gente não ter problema. Essa imagem já vai começar com a lâmpada desligada. A gente não precisaria colocar aqui, mas vamos colocar lâmpada mesmo. E o importante é o ID, que eu vou precisar, que a gente vai chamar de lâmpada também. Ou lamp, melhor. Vamos criar uma outra div para ser o container dos dois botãozinhos. Vamos colocar o ID nesse botão. Vamos chamar ele de turn on. Que ele vai ligar, né? E vamos chamar o outro botão de turn off. Desligar. Beleza. No HTML está tudo pronto, tá? Então, praticamente é isso. Somente... Ah, tá. Isso aqui, o certo seria estar dentro de um main, né? Tem uma tag main, que eu esqueci. É isso. Então, beleza. Então, a gente criou um header aqui, que é onde está só o H1 título. E o main, onde tem duas divs. Uma contendo a imagem e outra contendo dois botões. Beleza. Para a gente estar visualizando, eu vou estar usando o Live Server, que é uma extensão aqui do VSCode, tá? Então, vamos ver como que ficou. Então, teoricamente, ficou desse jeito aqui, né? Vamos deixar ele menor aqui, para ver se dá para a gente... Acompanhar... E programar ao mesmo tempo. Vamos só estilizar aqui. A ideia da estilização, nesse caso aqui, desse projetinho, é mais que tudo, só a centralização mesmo. Aqui, eu acho que está com 100%, por isso que está desse jeito. Beleza. Vamos tirar essa outra lâmpada. Essa lâmpada é o que estamos mexendo agora. Bom, vamos agora ao CSS. O Style. No Style, a gente vai fazer só uma coisa bem simples aqui. Vamos pegar só o Header. O certo seria que ele é classe, mas como nosso objetivo não é o CSS. Então, vamos fazer o mais rápido possível. Vou dar um Flex aqui. Vou dar a direção Columns. E vou alinhar os itens no centro. Dessa maneira, ele vai alinhar os dois. Aqui é Header, né? E beleza. Alinhou os dois aqui. Os botões só não estão do mesmo tamanho. Então, vamos... Colocar aqui o Button. Não é o mais correto. Você, em CSS, utilizar o nome das tags. O certo será que é a classe. Mas, novamente, como o meu objetivo aqui não é isso, né? Beleza. Está aqui os botões do mesmo tamanho. E acabou. Então, de HTML, CSS é somente isso. No HTML, novamente, é só as tags necessárias para... Para esse layout. E no CSS é somente algo para centralizar, para não ficar muito feio, né? Mas já não estamos muito nos preocupando, nesse caso, na Estética. Vamos nos preocupar mais com a ação mesmo. Beleza. Então, qual que é a nossa primeira ação aqui? Vamos tentar fazer funcionar esses dois botãozinhos aqui. O ligar e o desligar. Então, para isso, vamos declarar umas variáveis, onde vamos receber elas. Vamos chamar o mesmo nome, turnOn, para o botão que vai ligar. Então, a gente vai chamar ele do documento através do getElementById. e a gente chama, a gente sabe que ele, que ele chama turnOn também. TurnOff, documento, getElementById, turnOff. Beleza. Então, também precisamos pegar a lâmpada, porque a lâmpada aqui vai ter ação. Então, vamos dar, vamos criar a lâmpada aqui e um documento getElementById chamado de lamp. O que deu errado aqui na digitação. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que, na hora que clicar no botão ligar, ele tem que trocar a imagem. Tem que alterar a imagem. Então, a gente tem que, primeiro, capturar o clique. Então, a gente pega o botão turnOn, turnOn, ponto, headEventListener, e vamos pegar o clique. Então, estamos falando para ele, preste atenção no clique. Fique escutando o clique. E quando, se eu escutar o clique, você vai fazer o quê? Você vai pegar a lâmpada e vai ligar ela, lampOn. Essa é uma função que ainda não existe, que a gente não criou ainda, mas é isso que a gente está esperando. Então, a gente está esperando que quando alguém clicar aqui, execute automaticamente a função lampOn, ou o método que vai fazer a lâmpada ligar. Então, vamos criar essa função, lampOn. O único objetivo dessa função é fazer a troca da lâmpada. Então, a troca da imagem na lâmpada. Então, vamos pegar a lâmpada, que seria a imagem, que a gente chamou de lamp. Vamos pegar o source dela e vamos trocar. img barra ligada.jpg, que é a imagem que encontramos aqui na pasta. Então, se a gente for aqui na pasta, a gente vê que temos três imagens, desligada, ligada e quebrada, tudo jpg. Aqui, esqueci de colocar a palavra, eu coloquei const, em vez de infantil, né? Então, infantil, lampOn, né? Então, essa vai ser a ação dela. Vamos salvar e vamos verificar aqui se ela liga. E ligou. Então, o que aconteceu, simplesmente, ele trocou a imagem, né? De desligada para... Da imagem desligada para ligada. E agora, temos que fazer a mesma ação para o turnoff, né? Quando clicar aqui, trocar a imagem de volta para desligada. Então, turnoff. Escuta um evento, o evento clique. E agora, você vai pegar uma função, ou você vai pegar a lâmpada e vai desligar ela. Novamente, a gente não tem essa função, a gente vai criar essa função. LampOn. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ela em cima. Pegar o CRS, né? A origem dela. E trocar pela... O que está desligada. A imagem da lâmpada desligada. Então, salvando ele... O Live Server, ele reinicia aqui. Então, se a gente clicar em ligar, ele liga. E clicar em desligar, ele não desliga. Aqui, eu estou chamando a linha 2 do turnoff. Aqui, estou chamando o evento. Vamos ver aqui no inspecionar o que ele me fala. Ele me fala que não tem a propriedade... AddEventListener. Ou seja, ele não está capturando o objeto. Vamos ver lá no index. Ah, está aqui, ó. Eu errei o nome, né? É turnoff. Beleza, agora já deve estar funcionando. É isso. Então, ó. Liga e desliga. Show de bola. Bom, agora... Tem que fazer quando o mouse passar. Então, a gente podia até ter criado essas funções aqui diretamente no... Na chamada do evento. Porém, a gente preferiu... É melhor a gente chamar fora do evento. Porque assim eu posso reutilizar essas... Essas funções, né? Então, por exemplo... Agora, vou pegar uma ação na lâmpada. Porque é quando o mouse passar na lâmpada. Vou pegar aqui... Vou pedir para ele escutar um evento. E o evento que ele vai escutar é o mouse... Mouse over. Ou seja, quando o mouse estiver por cima dele, né? E aí... Vamos pedir para ligar, né? Lâmpada on. Então, quando eu passar com o mouse em cima dele, a lâmpada liga. Agora, temos que pedir para quando o mouse sair de cima dele, desligar. Então, a gente pega aqui... Lamp.eventLister. Mouse leave. E lâmpada desliga. Salvando, a gente já vê aqui... Passa o mouse, ela liga. Tira o mouse, ela desliga. Ligar, desligar. Então, está funcionando tudo. Só falta agora o quebrar. Então, quando é duplo clique, ele tem que quebrar. Aí, eu falo assim... Lâmpada. Escuta o evento. Double... Double click, né? Double... Click. E quando eu fizer isso aí, ele vai ter que quebrar a lâmpada. Então, vamos colocar lamp. Essa função a gente não tem, né? Broken. Quebra a lâmpada, né? A lâmpada é quebrada. E a gente vai fazer essa função. Então, function. Lamp. 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 Broking. Então, o lamp. Pega o source dele e troca pela imagem. Img. Quebrada, né? Se eu não me engano, é quebrada. Vamos ver aqui? Quebrada é isso. Então, quebrada.jpg. Então, quando é duplo clique, ele vai quebrar a lâmpada. Então, um, dois. Ele não quebrou. Quebrada. JPG. Vamos ver aqui no inspecionar o que aconteceu. Tem um erro. Ah, tá. Eu errei aqui. Porque eu coloquei lamp off. Vamos completar. Então, beleza. Duplo clique. Ele tá quebrada. Ele não tá pegando a imagem certa. Que... É quebrada, né? Beleza. E quebrou. A lâmpada foi quebrada aqui. Porém, quando eu saio com o mouse, ele vai pra outro evento. Que quando o mouse sai de cima dele, ele volta com a lâmpada, né? E a ideia não é essa. Quando tiver quebrada, parar todas as ações. Não poder mais ligar, nem desligar, nem nada. Porque a lâmpada tá quebrada. Então, pra fazer essa ação, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função pra verificar se a lâmpada está quebrada ou não. Então, vamos criar uma função. Essa função, vamos chamar ela de... É... Is Lâmpada Broken? A lâmpada está quebrada? Tá. Como que eu sei que a lâmpada tá quebrada? A lâmpada vai estar quebrada quando tiver esse endereço no source. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente retornar a lâmpada, o source da lâmpada. IndexOf. IndexOf é o método que procura uma string dentro de um... Que procura... Que faz uma varredura numa string procurando outro trecho de string, né? Então, eu vou procurar se dentro do source, da string do source, tem a palavra quebrada. Se tiver, se tiver, é porque a lâmpada tá com a imagem quebrada, ou seja, ela tá quebrada. E como que ele acha quando isso? Quando ele acha, ele traz pra mim um número maior do que... É... Menos um. Quando ele não encontra, ele traz menos um. Então, na verdade, eu quero saber se ele tá quebrada, se ele tem a palavra quebrada. Então, é somente quando for maior do que menos um. Então, essa condição aqui, ela pode ser verdadeira. Ela vai ser verdadeira quando tiver a imagem quebrada no source. E vai ser falsa quando não tiver a palavra quebrada. Então, essa função, ela vai retornar ou verdadeira ou falsa. Tá. Beleza. E como que a gente vai usar isso? Então, toda vez que a gente for tentar ligar ou desligar ela, antes disso, a gente verifica se ela tá quebrada. Se ela tiver quebrada, a gente não liga. Se ela tiver quebrada, também a gente não desliga ela. Ou seja, não troca a imagem. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se a lâmpada tiver quebrada... Então, se eu colocar a lâmpada quebrada aqui... Mas eu não quero ação nenhuma quando ela estiver quebrada. Então, eu vou colocar uma negação aqui. Ou seja, quando a lâmpada não tiver quebrada, vai fazer o quê? Vai trocar pra ligada. E eu vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Quando a lâmpada tiver quebrada... Não tiver quebrada... Eu vou trocar ela pra desligada. Ou seja, só vai acontecer a ação de ligar lâmpada e desligar lâmpada... Quando ela não tiver quebrada. Essa exclamação significa não. Então, eu queria uma função que verifica se ela está quebrada. E aqui eu tô falando. Ela não está quebrada? Então, troca a imagem. Salvando. A gente vai ver aqui que se eu passar o mouse, tá funcionando. Tirar o mouse, funciona. Clicar em ligar, liga. Clicar em desligar, desliga. E se eu der um duplo clique, ela quebra. Quebrando, ó... Eu posso tentar desligar ou ligar. E ela não funciona. Tá só se eu der um F5 pra voltar todas as ações novamente. Então, é isso, pessoal. O objetivo do vídeo é... Primeiro projeto pra quem tá iniciando no JavaScript. E, principalmente, a interação com os elementos HTML, né? Que é o que mais se utiliza no JavaScript. E vou deixar aqui um desafio pra quem acompanha o vídeo. Em vez de usar dois botões pras ações ligar e desligar, utilizar somente um. Então, além do botão... Além da lâmpada mudar, o botão também tem que mudar o estado. Ele vai virar o botão de desligar quando a lâmpada estiver ligada. E ele vai virar o botão ligar quando a lâmpada estiver desligada. Fica esse desafio aí pra quem acompanha o vídeo. Até mais. Nos vemos no próximo vídeo.